Você já imaginou resolver questões de trânsito de forma rápida e eficiente? Agora é possível com o Núcleo Virtual de Trânsito, NVT, do Tribunal de Justiça de Goiás. O NVT oferece atendimento remoto para condutores envolvidos em acidentes de trânsito, desde que não haja vítimas, danos ao patrimônio público ou carros oficiais. As partes envolvidas são convidadas a participar de uma audiência de conciliação em tempo real, através do WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às sete da noite. Nos demais dias e horários, as partes podem agendar o atendimento através de um formulário disponível no site do TJGO. Com uma equipe de 10 pessoas altamente capacitadas, o TJGO está pronto para atender a população da capital, mas já tem programação para ser expandido para todo o Estado. Nossa missão é clara, diminuir o número de processos judiciais, resolver questões de trânsito de forma rápida e eficiente, contribuir para a educação no trânsito e reduzir as reincidências de acidentes. Desde que foi criado, o núcleo já conseguiu um aumento de 60% nos atendimentos. Importante ressaltar que o serviço não causou aumento nos custos para o Poder Judiciário. O sucesso do núcleo virtual de trânsito está na agilidade, no atendimento imediato e gratuito, na expansão do projeto para todo o Estado sem onerar o Poder Judiciário e na disponibilidade em tempo integral. Se você precisa resolver uma questão de trânsito, não perca tempo. Entre em contato conosco pelo WhatsApp ou agende sua audiência através do formulário disponível no site. O núcleo virtual de trânsito está aqui para ajudar você a resolver suas questões de forma rápida, eficiente e sem burocracia. Juntos, vamos aprimorar a justiça e construir um trânsito mais seguro para todos. Juntos, vamos aprimorar a justiça e construir um trânsito mais seguro para todos.